Bom dia queridos, graças e paz em Cristo Jesus, que alegria eu tenho e poder te receber aqui mais uma vez no Mãe de Paz onde você já está acostumado a saber que todos os dias às 6 horas da manhã nós temos o hábito de entrarmos para estar liberando uma palavra do céu para o teu coração e como é bom nós estarmos juntos meditando nessa palavra que nos cura, que nos enche que nos transforma, que muda a nossa vida eu sei que você já criou o hábito de receber sempre uma palavra do céu vem aqui para o canal, todo dia assiste o Devocional isso é muito bom, porque edifica o seu espírito e dá ânimo e direção para a sua vida todos os dias eu quero, juntamente com você, orar ao Senhor e agradecer a Deus por esse dia maravilhoso vamos fazer isso, Pai? obrigado pelo ar que respiramos pelo fôlego, pela vida, pelo teu amor e tua bondade tua graça e misericórdia que tem nos sustentado cada dia abençoa a nossa vida abençoa essa pessoa que parou para ver esse vídeo fale o coração dela de uma forma única, poderosa continua abençoando os inscritos, membros, colaboradores, patrocinadores desse canal tantas pessoas que nos ajudam a divulgar a palavra fica conosco, se faz presente nessa palavra, nesse Devocional em nome de Jesus, amém, glória a Deus que bom ter você aqui mais uma vez no Muita Paz e você que ama a palavra do Senhor já chega deixando aquele like no vídeo se inscreve no canal ativa o sininho para não perder as notificações se o YouTube não te lembrar que está tendo vídeo novos todos os dias você pode voltar aqui às 6 da manhã, meio-dia às 18 horas que sempre vai ter uma palavra poderosa para a sua vida beleza? a palavra que está no meu coração por esse dia está em 2 Reis capítulo 6 deixa eu ler somente o versículo 1 e disseram os discípulos dos profetas a Eliseu eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós olha o que o versículo está dizendo os discípulos dos profetas estão dizendo para Eliseu que o local que eles habitam é estreito demais e é justamente por causa dessa necessidade que você vai ver eles pedirem a autorização ao profeta Eliseu para saírem para construir uma casa maior porque o local estava já apertado não tinha como a escola de profetas ficar diante de um local que já estava pequeno e é interessante que apesar da expressão aqui estreito ela está no sentido literal no que diz respeito o próprio local ser pequeno para a habitação dos profetas juntamente com Eliseu e vários homens de Deus que estavam ali para aprender mais sobre o ministério profético espiritualmente a palavra estreito ela tem todo sentido eles vão até Eliseu e dizem nos dê a permissão para sair para procurar um local e ampliar porque o lugar que nós estamos é estreito e na verdade estreito não é só o local estreito é o ministério por mais que eles tentassem alargar as tendas para querer um lugar maior o ministério continua sendo estreito as portas do ministério não são largas as portas do ministério são estreitas a própria porta de salvação ela é estreita foi o que Jesus falou que larga é a porta da perdição estreita é a porta da salvação você precisa entender que se você tem um chamado você tem uma vocação o caminho que Deus vai fazer você passar é o caminho do estreito as coisas vão ser mais difíceis as portas serão mais apertadas você não vai ter facilidade para andar em certos caminhos e Deus vai exigir que você não entre em certos caminhos por causa da chamada que ele tem na sua vida sabe o peso é tão tão grande daquilo que Deus tem com você que você vai perceber que certas pessoas elas podem fazer certos hábitos realizar determinadas coisas na vida dela mas o Senhor não deixa você realizar determinado tipo de ações você quer ver uma coisa? às vezes você está aí pensando e falando puxa fulano peca erra 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 e Deus continua agindo com misericórdia agora vai eu e você errarmos uma vez que você sai do caminho um pouquinho desliza o Senhor vai lá e já dá uma chacoalhada para que você não viva em um caminho errado talvez você questione isso porque que a misericórdia para Deus de Deus para alguns parece ser maior e para minha vida ela é menor porque que na minha vida o nível de cobrança é maior e a gente sempre enfrenta um nível de cobrança maior quando aquilo que Deus tem conosco se torna maior para a nossa vida né por isso que a Bíblia diz que quanto mais se é dado mais será cobrado se é muito grande aquilo que Deus tem com você maior vai ser a cobrança se é muito grande o ministério que Deus tem com você maior serão as pedras se é muito grande aquilo que Deus tem com você maior será o estreito que você tem que passar quanto maior aquilo que Deus tem maior também vai ser o preço que você vai pagar por isso que o nível de cobrança o nível de exigência o nível de renúncia que Deus tem com a vida daquele que tem uma chamada é sempre infinitamente maior do que aquele que de repente não está envolvido e não está vocacionado com Deus em nada por isso se Deus tem uma chamada na sua vida se Deus te escolheu por um grande ministério se Deus te escolheu por uma grande vocação o caminho que Deus vai te fazer passar é um caminho estreito talvez você esteja passando agora por alguns ventos algumas adversidades não por conta dos seus erros mas por conta da chamada que Deus tem na sua vida e por causa dessa chamada Deus vai preparando o caminho para que esse caminho venha forjar você para um grande propósito para uma grande vocação e você precisa entender isso que quanto maior é o que Deus tem para você maior também serão as lutas maior também serão as guerras maior também serão as adversidades que você vai passar por isso o caminho de quem tem ministério é estreito algumas pessoas pecam erram parece que Deus nem cobra vai você errar e Deus vai lá e já te dá uma chacoalhada para dizer para você o que eu tenho para você é diferente meu nível de cobrança em você é maior eu preciso te cobrar para que você esteja preparado para viver a missão que eu tenho para você cada um de nós temos um propósito e alguns o Senhor Ele nos escolhe a dedo de uma forma especial para viver algo específico sobre a nossa vida talvez eles não são cobrados como você é cobrado talvez eles não pagam o mesmo preço que você está pagando mas também o nível de milagre que você vai viver o nível de poder de Deus que você vai viver o nível de experiência que você vai viver essas pessoas também não conseguem viver porque para experimentar esse nível de poder e de intimidade com Deus é preciso também ter uma vida mais de renúncia de critérios e de adversidades que sempre estão preparando essa pessoa para a chamada e para a vocação Pai nós recebemos a sua palavra a tua palavra nos instrui e também nos dá direção aqui tem pessoas que estavam questionando muitas coisas mas o Senhor é um Deus que se revela e mostra o seu poder mediante a sua palavra agora abençoa essa pessoa o Senhor venha dar a ela um dia extraordinário cumprir cada palavra que foi liberada sobre esse vídeo abençoa a casa dela a família dela o lar dela no nome de Jesus eu oro te agradecendo amém e amém glória a Deus que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo receber essa palavra Deus falou com você concorda comigo que tem mais pessoas que precisam ouvir a voz de Deus então faz o seguinte já compartilha essa mensagem com um amigo um colega para que mais pessoas recebam a palavra do Senhor Jesus ó Deus falou muito com a gente hoje então se eu fosse você compartilhava com alguém que precisa ouvir a voz de Deus se você quiser se tornar membro do canal aqui embaixo em azul tem um botão chamado seja membro clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério ah pastor eu queria deixar uma oferta na sua vida como é que eu faço aqui do lado tem o nosso QR Code aqui em cima tem o nosso número Pix qualquer uma dessas formas você pode estar semeando e fazendo aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração te aguarda aqui amanhã às seis horas da manhã no Mente Paz com a palavra poderosíssima para o teu espírito e fica com essa palavra no seu coração o caminho de quem tem uma chamada sempre vai ser estreito o caminho de quem tem uma vocação sempre vai ser um caminho difícil o caminho de quem quer andar com Jesus e quer viver algo extraordinário é o caminho da cruz é o caminho da renúncia e quando você decide viver a palavra quando você decide viver aquilo que Deus tem permitido você a viver aquilo que Deus tem colocado sobre a sua vida se prepare para viver algo extraordinário se prepare para viver a vontade de Deus sobre a sua vida porque vale a pena viver a palavra de Deus ainda que muitas das vezes isso nos confronte ainda que muitas das vezes esse caminho seja estreito então a cobrança na sua vida é muito maior porque na sua vida maior é a vocação e o chamado que Deus tem na sua vida como diz a própria Bíblia quanto mais é dado mais será cobrado até amanhã